O que caralho? Esta merda Mas sinta, sinta, fora e eu vou ficar Ver os vídeos do Cardoso quietinho não vais sair, não vais bexotes e vais portar bem Pua sol daqui quem fala do Cardoso sejam bem-vindos a mais um vídeo Havia de ser também o que? Pessoal vem mesmo ao Youtube para sacar fecheiros do Word Após trabalho Descardou-se Ele é o Cardoso do passado, seu burro de merda, para com isso Ele até foi o Cardoso magro Ele aqui ainda não tinha comido os 13 iogurtes, ainda não comiu nem Oh ele era que tu Ele é da gala, eu chamava-o quebra-nozes mano Sei lá porque O que é? Bem-vindos ao primeiro tu perguntas ou o Cardoso responde Desde já muito obrigado a toda a gente que enviou as suas perguntas e os seus desafios E daí se já estou a passar mal Desculpem, desculpem por não poderem incluir todos no vídeo Vá lá, desculpem, não fico jateado Jateado da barra chateada GAYYYY Ah tá a chamar gay a quem carai? Caralho ele programou tudo Mano é a cadeira a olhar E tá Oh mano Oi para não me reconhecerem Você assistiu a algum jogo do Cristiano Ronaldo quando ele jogava no Sporting? Não Infelizmente a minha primeira vez que eu fui a ver um jogo do Sporting foi mais ou menos há 2 anos atrás Quando eu estava no meio de uma live stream Ah malta O gajo Vou insultar o gajo que perguntou isto Desculpa tipo Como é que se chama? Oh Júlio Tipo ninguém quer saber disso mano Ele disse sim assisti Ixi mano Contribuiu Isto não é curioso Mais Coisa mais burra que esta pergunta Só respondi ele em vídeo Caralho ganda mega obrigado pelo Obrigado pelo Ah pelas palavras Não infelizmente a minha primeira vez que eu fui a ver um jogo do Sporting foi mais ou menos há 2 anos atrás Quando eu estava no meio de uma live stream do meu antigo canal e um amigo meu entrou Olha mano Tenho aqui um bilhete a mais Queres vir? Faz o desafio da banana com Sprite? Caralho Ai caralho Eu sou péssimo a abrir estas coisas Isto não é Sprite É Sprite dos pobres Há coisas que nunca me movam caro Há coisas que nunca me movam Eu não estou a falar da banana Estou a falar da Sprite dos pobres Somos pobres mesmo É BOOM Hum Não é isso? Eu a morria Morre este depois do vídeo e a pala daquilo Olha Cardoso Se calhar o Cardoso estamos a ver é outro Porque este é gordo Se calhar ela morreu com a banana e Sprite Que são completamente diferentes Até a voz olha comparem No momento tenho um motivo para bater naquele gajo São diferentes os dois Fácil E aí Alessandro Olha Alessandro Alessandro Ai caralho Estão de taripaiva ou o quê? Foda Ai! O que é? Puta câmara! Oh puto! Oh puto! Come sal! Como que é, mano? Eu gosto de sal, mano! Não dizia mais, meu! De 0 a 10, quanto gostas de ser youtuber? Vai para a rua de noite com uma toalha e deita-te no chão a apanhar sol. P.S. Em calções. Espera, espera. Eu sei que tavas a dizer em calções, faz sentido, mas apanhar sol de noite não faz muito sentido. Portanto... Eu vou tentar. Vezinha! Vezinha! Sem camisola, cara! Tá boi, calou, pips! Tá boi! Estou a parar? Gostas de bananas? Produzo! Já estás melhor? Manda abraços! Grande abraço para ti, Mox Official! Acho que é essencial... Nós deixámos as coisas mais para trás e tentámos que algo de bom venha até nós. E se não vier... Mas sim! Não quero pensar nisso! Quero vos animar! Já saíste de Portugal? Sou uma pessoa que gostava de fazer uma viagem longa, mas não sei até onde... Nova Iorque... Caraca... Porque é longa, mano? Tipo, olha... Curti uma longa! Pode ser um país de merda! Tipo... Longa! Uma coisa assim... Mas para já ainda só fui até a Espanha! O que já não é mal! Ele curtia fazer viagens longas quando ele voou a Espanha! É mesmo triste! Alguém que tem o objetivo de fazer puta viagem a única que fez foi ir para a Espanha, mano! Até eu já fiz mais! E não quero, mano! Deixa lá o Cardoso! Qual é o teu jogador preferido do Sporting? O meu jogador preferido... Exato! Daí crê longa! O burro! Mas porquê longa, mano? Quer dizer... Se Espanha estivesse no caralho, gostavas de ir a Espanha! É isso? Se Espanha estivesse do outro lado do mundo, gostavas de ir a Espanha! Porquê longa? Isso é bué da random! Se o Japão fosse aqui ao lado, eu curti ir ao Japão! Já é longa a crescer! Se preferido no Sporting, não tenho muitas dúvidas ao Rui Patricio! Quando era mais novo fui guarda-redes e era um sonho ser guarda-redes! E segundo, pelo respeito que nutro por ele, porque já está há anos e anos no Sporting, nunca causou nenhuma chatice! E basicamente acho que é um modelo... Mal sabia ele que o gajo ia dar de frosques! Ia levar no focinho e depois ia dar de frosques! Quem me der agora ir ao passado, o Cardoso! Olha! O que aconteceu com o Rui Patricio é... Bah! Os adeptos deram-lhe no focinho e ele passou! Agora gostava de ver o teu focinho aí a mudar! Toda a gente devia seguir nos dias 2 no futebol! Qual o teu jogo favorito do momento? Pergunta-te também! Toda a gente devia seguir o exemplo dele! Lá no focinho Ibasacara! Qual o teu jogo favorito do momento? O meu irmão e o José Menezes, qual é a série que andas a ver no momento e qual o jogo mais tens jogado? E assim, eu sei que por mais estranho pareça eu não vejo séries! Se tivesse de ver uma série continuamente seria Salve Park! Quando a minha mãe me perguntava, então não estás a ver desenhos animados? Estou, mas isto são desenhos animados para gente adulta! O meu jogo favorito é o Fifa 18, mas tenho jogado quando posso o PUBG! Leite com chocolate e Coca Cola! Vocês têm um bocada ideia? Isto não me acontece o mesmo caso! Que merda! Parece descaféinado! Parece que acabei de tirar um café! Isto sabe literalmente a café com leite! Diz o João Paulo e o Pipo Pacano Pessoal é que é o meu objetivo de subscritores! Pessoal é assim, o meu intuito de entrar no YouTube é entreter o máximo número de pessoas que eu consigo! Um sonho que eu gostava de alcançar para os 100 mil subscritores! Não sei pessoal! Já está! Já está! Podes voltar ao passado e dizer Consegui isto boy! Chegaste aos 100 mil! Chegaste aos 100! Também chegaste aos 100 quilos! Eu acho que tudo na vida é possível desde que trabalhamos para isso! O meu objetivo até ao final do ano é atingir entre os 10 a 15 mil subscritores! Com a vossa partilha e os vossos likes já agora! 300 likes no vídeo! Já ficava super feliz! Era aos 100 mil para receber a placa e vendê-la no OLX! Irás fazer do YouTube a tua profissão! Um beijinho Natasha a.k.a. Kiwi Como vocês sabem neste momento estou a tirar uma licenciatura e o meu objetivo é trabalhar na área! Mas... Também não vos vou dizer que eu rejeitava se o YouTube fosse uma possibilidade! Se me der rendimentos suficientes para sobreviver como deve ser Sem dúvida que continuarei a fazer o YouTube porque eu adoro isso! Tu pode já deixar não é o Cardoso? Olha pode já botar ou passar e dizer Olha então me deixa que isto está fodido! Isto acredito eu adoro mesmo fazer isto! É lá dá um boneco só pizza! Que achas do teu canal? Abraço Nogueira! Uma merg Dao se faz uma branca à tua avó da musica Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Olha o que é! Ela é cagava! A guerra para mim! Ele está na espera do tiro? Ela à espera do tiro mas Qual é a tua música favorita? Eu não tenho uma musica que diga que é a minha favorita! Se me perguntas o estilo de música que eu ando a ouvir bastante É sem dúvida reggaeton Não sei porque eu não me farto daquilo Há estilos de música que eu me farto logo e a reggaeton ainda não me fartei Qual é o teu sonho? O meu sonho é ter um sonho Não, agora a sério O meu sonho desde criança é ser cantor Se isso não bater Mano, tu acabas de dizer que o teu sonho é chegar aos 100 mil? Afinal não tens sonhos Nem o YouTube bater O meu sonho eu não sei Quando é que decidiste tornar-te YouTuber? Quando eu ouvi esta música Eu quero ser YouTuber Em Amante Não tens que decidiste Mas quantos anos? Tenho 22 anos feitos em 6 de Fevereiro Quem é o melhor YouTuber para ti? Se me falas em portugueses O Ant O Darkframe O Tiagovski O Nuno Agonia O que é Tiagovski? Acho que não tenho assim um preferido Porque acompanho todos eles Hoje em dia Hoje em dia ele dizia Favorito ele O Ant Acabam os outros A Bode Cardoso é uma peça Mano Ele podia ter criado Até um Insta para ela Na altura Para ela fazer altas cenas Acho que deviam ser mais valorizados Sinceramente Se me falas em estrangeiros É o El Rubius Eu já o sigo há imenso tempo E não dá Não dá Eu Parto-me a rir com ele Parto-me a rir É Isto é fake meu Isto é só para o YouTube Estava a ir bem até agora Dica Se fosses rapper Qual serias? Ice Cube Motherfucker Gostas do que o YouTube faz com os YouTubers Tipo se paga bem essas cenas? É sim A nível de pagamentos não faço ideia Porque eu nunca recebi do YouTube Eu sei que isto custa acreditável Vocês vão ao meu canal Vem aí Rappers na escola 100 mil views Aí rewind 100 mil views Ah não recebeste o cã Não pessoal acredito Ainda não recebi Porque sinceramente também fiz os vídeos Sem pensar nisso Se algum dia vier Vem Vocês no YouTube Vão de propósito ao canal Da pessoa que vocês querem ver Para ver os anúncios Ou seja Vê a ser valorizado o facto De as pessoas terem a ir Ao YouTube mesmo Para ver anúncios Porque vocês sabem Que vão ver anúncios Ou menos que tenham um Adblock Não vos aconselho isso Não façam isso Para dar uma forma gratuita De vocês apanharem os vossos YouTubers Não falo por mim Falo por outros Qual é a sensação De ter mais de 5 mil pessoas A apanharem? É aquela sensação Que eu já posso abrir Num estádio de futebol Estavas a gozar a mim Ou deixava? Falas dos outros Levas um bandozinho Para deixar de ser a burro Deixemos todos aquela porra De lotação mínima E fazemos boa da dinheiro junto E puma Vivemos todos bem Ou então abro um restaurante E digo-vos para irem lá E pá Se eu não fui à tua mãe O que encostei o ouvido na porta Estava lá o Tiago O otário Seus mais baratinho 1 centimo 2 mais baratos Qual é a sensação De ter um fã de Bangladesh? Uma sensação internacional Eu fiquei parvo Quando li esta pergunta Do Bangladesh? Como assim? Grande abraço para ti Partilhar aí com os teus amigos Mesmo que eles não falem português Mas eu diz Olha Mete like É que a gente está fixe Ele está a dizer que nós somos todos fixe Yeah Yeah Pronto e é isso Só um vídeo Espero que tenham gostado Vamos ver se conseguimos atingir O método dos 300 likes Para o outro Tu perguntas O Cardoso responde Muito obrigado a todos Pelas perguntas Comentem mais perguntas ainda Para futuros episódios Espero mesmo que tenham gostado Quero-vos agradecer mais Uma vez pela vossa Cardoso o que é que tinhas na mão? Uma pena? Eu tenho que saber mano Excelente apoio Me têm dado Em todos os vídeos Eu tenho que saber mano Finsal Obrigado Para desaparecer Ele tirou aquela merda da mão Mas esta merda Acho que era a tampa da pen Thank you Futuros episódios Acho que foi o único Eu este vídeo vi Este é engraçado Este eu vi Bom Já posso ir O Portugal E o Cardoso Não quero fazer mais reacts Ah já vou Já vou Não mano Eu vou ter que ter isto a partir Agora para sempre Eu estava a escrever um elogio Mas tinha estragado tudo Tinha que ser Tinha que ser Os vídeos com a Abol são os melhores Também acho Mas eu não queria que vocês Que aparecessem um retardado A falar da Abol do Cardoso Então não escolhi nenhum Que tivesse a Abol Perceberam Isto é pensar no futuro Meus putos A dança do Ozzy O Ozzy anda para a miar Filha da Abol Saburidão A Сейчас Seis Solve A Seis É Seis